Salve, salve rapaziada, salve, salve família CBB, é nóis por cá Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, tá? E que ele possa estar abençoando a vida de vocês aí Bom galera, hoje, sexta-feira, dia 6, sexta 6 É isso aí galera, estamos aqui ó, descendo pra, vamos lá pra Recife Saímos ali da matriz, né? Dia 4, bem de tardezinha já, a gente saiu de lá Então dia 4 eu nem consegui rodar muita coisa, porque já saí bem de tarde E aí já estamos aí na estrada há dois dias aí praticamente, né? E paramos aqui na Regis, que próximo de... Acabamos de descer a Serra do Turvo ali, né? E eu vou fazer meu cafezinho aqui rapidinho Hoje vai ser um cafezinho de cabine ali, só pra não enrolar muito, né? Então tá aqui ó, o Pega Hoje vai ser só um... Vai ser o leite e toddy, né? Leite e toddy Aí eu vou pegar um pãozinho Vou ter um doce de leite lá, vou passar um doce de leite no pão e tal E vou pegar isso aqui também, ó, que eu comprei, ó Isso aqui ó, o pessoal chama de copa Isso aqui é carne de porco, tá galera? Que os caras, o pessoal faz, né? O pessoal da colônia faz, ó Tem as indústrias também, esse aqui ele é mais colonial mesmo, mais artesanal mesmo, ó É a tal da copa que o povo fala, né? Que é uma parte, um pedaço da carne do porco ali Que eles botam como se fosse o salame também, né? Como se fosse o salame também Aí a gente corta assim, ó Corta as tirinhas, um colega da empresa aí tava ensinando, ó Corta as tirinhas e bota como se fosse presunto, alguma coisa Bota no pão e aí você come com o pão E eu comprei ali, tô experimentando Dá pra comer puro assim também, ó Você tomando um vinhozinho, tomando alguma coisa assim Aí você corta, né? Fati a adia bem fininha E vai fazendo de tira gosto Dá pra fazer também, tá? Eu vou colocar no pão ali Acredito que a galera do sul aí já conhece, né? Eu tô falando pra quem não conhece ainda E aí, ó Vamos fazer o cafezinho Vou levar lá pra dentro Vai ser o cafezinho de cabine De cabine, né? E a gente vai dar início de viagem Lembrando, ó O jogo da barba já começou, tá galera? Nós estamos com a instituição É... Ajudando uma instituição nova aí, né? É o Sterlar Lá de Lauro de Freita, tá galera? Descrição, sempre aí os contatos Os números das contas, tá? E falando de conta, galera Não evite fazer depósito em lotéricas, tá galera? Porque a gente tá tendo muita dificuldade aí Com depósitos em lotérica Por causa do limite, tá? De depósito aí diário, tá galera? Então, a Sterlar não tem outra conta, tá? É um lar para idosos, tá galera? Então, assim Eles não tem outro número de contas Só tem a conta na caixa Então, procure Se você quer ajudar Se você sentir no coração Eu não vou forçar Não vou ficar falando Não vou contar Ficar contando histórias aqui, não Só falo assim, ó O recado pra vocês Ajude Pra vocês serem ajudados futuramente, tá? Então, se você sentir no coração E quiser ajudar realmente Faça um esforçozinho Vai até uma agência da caixa Faça no caixa eletrônico Ou direto no caixa, né? Então, faça esse esforço Se você realmente sentir no coração De querer ajudar Deus vai abrir as portas pra você Vai te abençoar o resto da sua vida aí Tá bom? Se você está ajudando ao próximo Você está agradando a Deus Tá bom, galera? Então, é isso aí Esper lá Lá do Lauro de Freitas E o jogo da barba Já está rolando aí E tal Aqui, ó O Betão já vai deixar aqui A barba crescer Estou pensando aqui Se vou deixar o cabelo crescer Pra no final Do jogo aí A gente Dar uma rapada na cabeça A gente vai fazer uma loucura aí A gente vai fazer uma loucura aí no final Aí se atingir a meta Tá, galera? Esse ano é 35 mil Tá, galera? Esse ano é 35 mil Se a gente tem que bater a meta aí, tá? Se der mais de 35 mil aí O Beto Brasil vai fazer alguma loucura aí Vamos deixar o cabelo crescer Depois rapar Vamos ver aí o que nós vamos fazer Tá bom, galera? E é isso aí Vamos dar sequência na viagem aqui Os dados de depósito O contato Tudo na descrição, tá? Dos nossos parceiros também Então se você quiser realmente ajudar Dá uma olhada aqui na descrição Vou deixar fixado nos comentários também pra vocês Beleza, galera? Vamos que vamos, meu Tomar um cafezinho ali Nós vamos acelerar E filmar um pouquinho da estrada pra vocês Tchau, tchau Tchau A plaquinha de pare E aí a gente para, né? Dá a seta Pra sair E aí logo à frente tem a plaquinha de Dê a preferência A gente deu a preferência aí E vamos que vamos, né, galera? Ó, esse outro aí saiu de trás de mim, ó Saiu cavacando Saiu cavucando atrás de mim, né? Você acha que uma pessoa dessa aí Ela vai conseguir Obedecer as leis? Cara que não teve paciência De obedecer uma placa de pare ali atrás Enfim Vamos lá, galera É... Não desmerecendo ninguém, né? Vamos começar Vamos aí Começar aí a... As imagens da estrada aí Com coisas boas Como eu tinha falado pra vocês ali, né? O Sterlar É um lar para idosos Tá? É... É uma... É uma mulher Eu vou deixar o nome dela aí na tela, tá? Pra vocês verem o nome dela E... Que ela toma de conta, né? Ela é uma senhora que toma de conta ali da... Do lar para idosos Toma de conta só Sem recursos, tá? Recurso próprio mesmo ali Só porque ela é apaixonada por isso, né? Você tem que fazer algo que você goste Algo que você é apaixonado Que aí sai bem feito E ela gosta de ajudar, né? Então... Ela toma de conta só Lá em Lauro de Freitas Da... Da... Casa de apoio aos idosos, né? Lar para idosos Tá? Quem quiser dar Uma pesquisada melhor, né? Ter uns contatos Entre em contato Conversa Se você quiser dar uma ajuda exclusiva, né? Você pode entrar em contato E... E fazer a sua... Expressar a sua ajuda, né? Sua gratidão Porque... Um dia todos nós vamos... Passar por isso Vamos precisar, né? Então, galera Reforçando Não... Evite fazer, tá? É... Depósitos em caixa... É... Em... Lotéricas, tá? E... Galera... Pessoal... É... Tem muita gente que... Que tá me mandando mensagem Tá? Inclusive já pararam o Rock Rocha Teve uma... Um inscrito que... Que parou o Rock Rocha lá e... E falou que passa por mim Buzina e tal Aquela coisarada toda Que eu não dou atenção Que eu não faço nada Gente Todos Todos os que eu... Todos os que eu vejo E eu vejo bastante Eu vejo o dia todo Gente passando por mim Buzinando Eu sempre retorno a buzina Os que eu vejo Os que eu não vejo Os que eu não buzino Ou não dou sinal de luz Ou não faço qualquer coisa Não acendo com a mão É porque eu não vi Tá galera? Então se eu ver Olha lá Tá vendo? É o dia todo galera Tá vendo? Passou buzinando Aí o que acontece? Você viu que ele buzinou em cima Né? Vocês viram aí Que ele buzinou Um exemplo aí ó Tá falando do assunto E acabou de acontecer É um exemplo pra vocês verem Às vezes a pessoa me identifica Em cima E aí vai buzina Então naquele intervalo de tempo ali Um caminhão tá passando pelo outro Nós estamos em movimento Aí às vezes Ele buzina Mas ele não escuta a minha buzina Né? Então acontece muito isso Não é que eu não vejo Não é que eu não buzino Ou que eu não aceno E tal Todos os que eu vejo Eu buzino e aceno E dou sinal de luz Nós faz a festa Se der tempo Agora se não der Né? Porque nos contra É mais difícil Por isso que É Dá esse Esse relance aí Né? Porque um tá passando Pra um lado Tá passando pro outro E quando Às vezes um vai ficar Sem ouvir o outro Mas eu sempre buzino Tá galera? Então se você passa por mim Se você já passou por mim E já E não E não por um acaso Se sentiu aí Abandonado aí Pelo Brasil Não se sinta Eu vejo Eu escuto a buzina Eu faço tudo Só que às vezes Não dá tempo De você Ver a minha ação A minha reação Mas eu jamais Jamais Deixaria de De cumprimentar Ou buzinar Ou parar Se possível Quantas vezes Quantas e quantas Eu não meço esforço Sabe? Só não dá pra parar Por exemplo Aqui Aqui não tem como parar Às vezes a pessoa Passar por mim Aqui não tem como parar Mas Eu sempre vou E paro num posto Na frente A gente cumprimenta Fala É porque às vezes As pessoas não gostam De aparecer Gente Eu não invado A intimidade de ninguém Sabe? Então assim Tem muita gente Muitos caminhoneiros Amigos Colegas de estrada Tanto de caminhão Quanto de carro pequeno Que passa por mim E E às vezes Eu não tiro foto Não posto Às vezes eu até tiro Filmo Só que aí a pessoa Lá no final Fala Na hora de se despedir De ir embora Às vezes fala Ô Beto Não posta aquela foto Não Não posta aquele vídeo Não E tal Pai Então Né Coisas pessoais Intimidade Da pessoa Então eu não invado A intimidade Se a pessoa Pede pra mim Ou eu Às vezes a pessoa Nem fala nada Mas eu pergunto Porque eu sei Que às vezes a pessoa Tem vontade de falar Que não quer que filma Não quer que tira foto Mas fica com vergonha Empolgado E sem jeito De falar pra mim Então eu pergunto Eu pergunto Posso filmar Posso tirar foto Posso postar A pessoa vai ali E se sente na liberdade E fala assim Não Não quero que poste Eu não quero Porque isso Porque aquilo E tal Então é de cada um Mas Eu sempre paro Galera Sempre onde eu Encontro com vocês Se eu tenho a oportunidade A gente para Aperta as mãos Troca ideia Toma café Coca-Cola Faz dia Viu galera Que eu não tomo a Coca-Cola Faz dia Só comendo frutas Frutas e legumes Tomando água Né Para ver se diminui O buchinho Mas é isso aí Galera Tá bom Então É aproveitar Que está falando aí Dando recado aí Também É Às vezes Tem muita gente Que me pede alô Né Me pede alô Inclusive Eu tenho que dar um alô Para uma rapaziada Mas tem muita gente Que me pede alô E eu não consigo É Lembrar de todos Galera Tá Não consigo me lembrar De todos Então fica muito difícil Para mim Conseguir lembrar De todos Mas sempre que eu lembro Eu mando Um alô Para a galera Dou um alô Para a rapaziada Inclusive eu tenho Até anotado ali Uns nomes Vou ver se eu acho Um acostamento Aqui Para me parar E pegar a listinha De nome ali E olha só Então vamos finalizar Aqui o videozinho Está comprido demais Com meu amigo Alisson De Curitiba O Alisson Foi o rapaz Que eu encontrei Com ele Que ele me encontrou Dentre outros Lá Enquanto eu estava Descarregando Fiz duas descargas E um carregamento Em Curitiba Então foram Três paradas Que eu fiz Lá em Curitiba E todas as três paradas Encontrei Pessoas me encontraram Né Eu não consegui Porque foi Alguns encontros rápidos O Alisson Foi o cara Que a gente mais conversou Né Alguns foi Estava na correria Entregando Lá Fazendo entrega Outros lá De dentro mesmo Descarregando Então não podia parar Para a gente conversar Só apertamos as mãos Dei um salve Para essa rapaziada Mas o Alisson Ficou comigo A tarde toda Praticamente Conversando Nós ficamos Um bom tempo Conversando Ali Deixa eu Sair de trás Desse caboclo Aqui Porque eu quero Aproveitar um pouco A ladeira Ele está A 50 por hora Então a gente pode Descer De 60 Né Então Vou deixar Descer de 60 Então um abração Para o Alisson Tá Abração Para o Alisson E ele também Pede Para mandar Um alô Para o pai Dele Tá Senhor Célio Lá de Campo Mourão Abraço Senhor Célio Muito obrigado Aí diz que Senhor Célio Assiste todos Os meus vídeos Também Aqui ó Segura no freio Motor Mantenha Em 60 Por hora Que as vezes Ele Ele quer Avançar Um pouquinho Né A gente vai Sempre mantendo Em 60 Por hora E É cheio De radar Né A descida Todinha é De 60 Por hora Cheio De radar Então Senhor Célio Lá de Campo Mourão Abraço Obrigado Pela Consideração Obrigado Pela 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 E o Mairon Mairon É o Irmão Dele Irmão Do Célio Filho Do Senhor Filho Do Senhor Célio Irmão Do Alisson Tá Aquele Fabiano Taxista Lá De Venâncio Aires Tá Fabiano Aquele Abraço Ali A gente Se Encontrou Ali No No Cebetalk Né Que Aquele Aplicativo Lá De Rádio Amador Né Que Imita O Rádio Amador Né Inclusive Imita Muito Bem Tá Nada Substitui Aí A O Aparelho Né A Caixinha Preta Aí Né Mas Imita Bastante Aí É Muito Bacana Tem Uns Grupos Legais Lá Umas Rodadas Legais De Conversa Lá Então É Bem Bacana É Show De Bola Então Encontrei O Fabiano Lá Em Um Desses Grupos Lá Nessas Rodadas Lá Encontrei O Fabiano Ele Pediu Para Me Mandar Um Alô Para Ele No Víde Então Vai O Na Play Store C B Talk É C De Cavalo B De Brasil E T De Tatu Talk T A L K Tá Galera Então É Isso Aí Rapaziada Descendo Aqui A Serrinha Aqui Do Que Já Faz Parte Da Serra Do Azeite Aí Né Já Vai Emendando Aí Turvo Com a Serra Do Azeite Já Vai Emendando Tudo Aí Né A Descendo Aí Ó Muita Cautela Tá Muitos Carros Descendo A 40 Por Hora A 30 Por Hora Então Tem Que Tá Bastante Atento Que Às Vezes Você Deixa O Carro Descer E Topa Com Esses Caminhões Aí A 40 Por Hora A 30 Por Hora Então Por Isso Que Eu Peço Ah Beto Você Tá Na Esquerda Tô Na Esquerda Porque Como Tem Muito Caminhão Descendo A 40 Por Hora Igual Esse Daí Deve Tá Uns 40 30 Por Hora Mais Me Me Proíbe Eu De Voltar Para Direita Ali No Caso Né Vamos Finalizar No Vídeo Aí Mandado Os Abraços Aí Estamos Pelo Lá De Cá Em Busca De Recife No Pernambuco Vamos Fazer Uma Entrega Lá Em Sertânia Então Até O Dia 10 Eu Tenho Que Estar Lá Em Pernambuco Show Galera Que a Graça E a Paz Do Nosso Senhor Jesus Cristo Sejam Com Todos Cobram Todos De Benção Aí E Lembrando Que Não Há Nada Nesse Mundo Que Seja Impossível Para Deus Tá Galera Então Entregue Sua Vida Entregue Toda Sua Ansiedade Seus Desejos Entregue Tudo A Deus Às Vez As Suas Vontades Não São Aprovadas Por Deus Mas Porque Ele Tem Algo Melhor Para Te Dar Tá Então Confia Nele Entregue Seus Caminhos A Ele E Tudo Ele Fará Beleza A no Brasil certo galera e olha aí ó os brinquedinho rural aí é tudo e bom E aí